Estamos aqui no Novo Testamento, chamado, o nome do livro chama-se Lucas, Lucas capítulo 22, Lucas Novo Testamento. No Novo Testamento, vocês sabem bem que como nós estamos explicando aqui, é quando Jesus estava em Israel, estava no mundo, em Israel, e Lucas capítulo 22. Aqui, gente, nós temos duas Bíblias, uma evangélica e uma católica, uma evangélica e uma católica. Vamos prestar atenção, Lucas Novo Testamento, Paixão e Ressurreição de Jesus Cristo, Conspiração contra Jesus, capítulo 22. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Olha como que é chamada Páscoa, pães sem fermento, festa dos pães sem fermento, chamava a Páscoa. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas buscavam o meio de fazer Deus, Jesus Cristo, adormecer com os antepassados dele, voltar para Jesus, para Deus. Mas temiam, tinham temor, medo do povo. Versículo 3. Entretanto, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos doze discípulos de Jesus. Versículo 4. Judas foi procurar os príncipes dos sacerdotes e os oficiais para se entender com eles sobre o modo de lhe entregar Jesus. Versículo 5. Eles se alegraram com isso e concordaram em dar dinheiro a Judas Iscariotes. Versículo 6. Também, ele se obrigou, quem se obrigou? Judas Iscariotes. E buscava uma ocasião oportuna para trair Jesus, sem que a multidão soubesse que Judas Iscariotes estava fazendo aquilo. A última ceia, a Páscoa, raiou o dia, versículo 22, versículo 7, raiou o dia dos pães sem fermento. O que é a festa dos pães sem fermento, pessoal? É a Páscoa, em que se devia imolar. O que é imolar? Fazer adormecer com os antepassados, morrer. A Páscoa. Versículo 8. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, João, Pedro, vai e ide e preparai a ceia da Páscoa. Versículo 9. Perguntaram-lhe João e Pedro para Jesus. Jesus, onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? Versículo 10. Jesus respondeu a João e Pedro, ao entrar, diz, na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando uma bilha de água. Vocês vão seguir esse homem até a casa dele, em que ele vai entrar. Versículo 11. E vocês vão dizer para esse homem, ao dono dessa casa, o mestre Jesus pergunta-te, homem, onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Versículo 12. Este homem vos mostrará, no andar superior, uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos da ceia da Páscoa. Versículo 13. Foram, pois, e acharam os discípulos, acharam tudo como Jesus havia lhes dito, dissera, e prepararam a Páscoa. Versículo 14. Chegada que foi a hora, Jesus sentou-se à mesa, pôs-se à mesa, e com Jesus, os doze apóstolos. Versículo 15. Jesus disse aos doze apóstolos, Tenho eu, Jesus, desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Versículo 16. Pois, vos digo, eu, Jesus, não tornarei a comer a Páscoa, até que ela se cumpra, essa Páscoa se cumpra no reino de Deus. Versículo 17. Jesus, pegando o cálice, deu graças e disse, Tomai este cálice e distribuí esse cálice entre vocês, discípulos. Cada um bebe um pouquinho de cálice de vinho. Versículo 18. Pois, vos digo, eu, Jesus, digo a vocês, discípulos, já não tornarei a beber do fruto da videira, que é o vinho, até que venha o reino de Deus. Versículo 19. Tomou em seguida Jesus um pão, o pão, e depois de ter dado graças, pão sem fermento, tá, gente? Depois de ter dado graças, Jesus partiu o pão e deu-lhe-o, dizendo aos seus discípulos, Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazer isto em memória de mim, Jesus Cristo. Versículo 20. Do mesmo modo, Jesus tomou um cálice de vinho, Jesus bebeu um vinho, depois dele comer o pão, dizendo, Este cálice de vinho é a nova aliança em meu sangue, o sangue de Jesus, que é derramado por vocês. Versículo 21. Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo, sentado aqui comigo, disse Jesus. Versículo 22. O filho do homem, que é o filho de Deus, Jesus, vai. Segundo que está determinado, foi determinado ele vir, em tal momento ele voltar para Deus. Mas, ai daquele homem, por quem ele é traído. Do, que era Judas Iscariotes, que não falou nada, ficou caladinho. Versículo 23. Perguntavam então os discípulos entre eles mesmos, quem deles seria o que tal haveria de fazer isso? Hein? Quem deles será? Será eu? Será aquele? Será outro? Isso estava na refeição da Páscoa. Vocês perceberam que na Páscoa eles comeram pão sem fermento e tomaram vinho? Cálice de vinho? Não ficaram bêbados, tomaram cálice de vinho.